Akemi, de 0 a 10, quanto de barba tem no seu rosto? Cara, eu vou ser modesto, eu vou dizer uns 6 e 8. Então você tem alguma barbinha ou você é desse do tipo, nasceu 3 pelos no meu queixo, já tá na hora de tirar essa barba de lenhador? Cara, eu não tenho pelo no queixo, no resto da cabeça eu tenho. Eu devo ter pelo até, sei lá, velho, na boca. Eu pensei que ele ia dizer outra coisa. Eu tenho barba que cresce, tipo, eu faço hoje, amanhã eu já sou Jesus Cristo. E eu tenho um grande problema porque eu gosto do meu rosto com e sem barba. Eu gosto da minha barba, eu acho da hora. É ruim pra comer, mas no geral eu gosto. Só que, cara, eu não gosto. Sua barba é vermelha, cara, não tenho o que discutir. Eu não gosto disso, mas todo mundo que eu chego e mostro assim, ah, barba ruiva, cara, nossa, que da hora. Eu falo, nem. Mas eu vou dizer um negócio pra vocês, dá mais trabalho do que parece, viu? Dá mais trabalho e às vezes incomoda. Eu gosto quando começa a crescer, depois cresceu muito e já não quero tirar. Mas enfim, mais um vídeo aqui para vocês, os viewers mais deliciosos desse mundo. E lembrando, se você gosta de games, temos um canal de games bombando na descrição deste vídeo. E está o link para o melhor canal de games do Brasil e do mundo. Eu falo sem falsa modéstia porque nesse canal tem uma coisa que todos vocês adoram, que é desgraça. Então, se vocês querem ver muita desgraça e dar risada de desgraça, canal de games na descrição. É grátis pra se inscrever, viu? Caderno da Ari do League of Legends, Liga da Justiça. Legal, acho que bacana essa integração aí. Da Riot Games com a DC Comics, né? É realmente assim, um crossover inédito. Supera todos os outros em quesito de crossover. Preço também, né? Pô, 21 reais no caderno, pelo amor de Deus. Maldito cross. Doutor Estranho, Multiverso da Loucura. Ah! Quem quer, hein? Vou deixar pro pessoal nos comentários dizer. Você tá olhando aí, vai nos comentários. E aponte o erro aí. Um dos maiores magos. Computador. Será que roda Free Fire no Núter, isso aí? Olha, eu não sei, mas que ele tem uma ótima mordida, aí sim. Esse computador não gargala. Ele late. Piada, merda. Última hora. Devido a alta no preço do combustível, a... Peraí, o quê? A Copa Pistão foi cancelada? Não, não fariam isso. Talvez um dos eventos que seria um dos maiores que aconteceriam esse ano, superando a Copa... A Copa Mundial, né? Copa Mundial. Copa Mundial. Aí o pessoal que gosta de futebol e tá assistindo esse vídeo aqui, nesse exato momento, deve tá xingando você de todas as formas possíveis. Esse é meu trabalho, Renan. Só desentendo. Agora eu vou te mostrar os benefícios da paciência no momento de encher o seu bolso. Se você for maior de 18 anos, obviamente, porque essa é a idade necessária para você jogar na Blaze, um site de jogos online onde você pode aumentar o seu patrimônio jogando e vencendo. Vou te explicar mais agora. Aqui, por exemplo, na Blaze, aqui no site que eu estou mostrando para vocês, tem vários jogos aqui nesse lugar na esquerda aqui, onde você pode clicar e jogar e, dependendo do seu desempenho, ganhar money, big money, dinheiro. É só você depositar aqui nesse botão de depósito, daí tem todos os meios de pagamento aqui disponíveis. Os recomendados, obviamente, Pix, para nós que é brasileiro, que é instantâneo e também cartões de crédito. Você que quer um arreguinho, você quer uma ajudinha aí, o Sozones dá uma ajudinha para você junto com a Blaze. Você chega lá no site, usa o cupom RUE, H-U-E, e você ganha até mil reais de bônus de boas-vindas para você começar a jogar nesse site maravilhoso. Lembrando, se você for maior de 18 anos! E depois, quando você vencer e ganhar aí o seu dinheirinho, você vai poder retirar através das retiradas ultra rápidas que tem no site. Você retira e, ó, quase na conta instantaneamente com mágica, assim. Mas vamos lá, vamos começar. E agora eu vou fazer o seguinte, dei a win nos 1500, fechei os olhos, botei o mouse aqui em cima. Não vou olhar, vou clicar só quando é minha intuição mandar. Daí ela vai mandar eu clicar em 1, 2, 3, 4, 5, e cliquei! 2.2! Ó, o bandido do Sozones mandando ver no Crash! Eu sou bom nesse joguinho 2.60 ainda, mano. Mandei muito bem, velho. Eu consegui sair na hora certa. O segredo é sair na hora certa. O problema é saber quando é que é a hora certa. Cara, a confiança tá tão nas alturas que, ó, dobrei, comecei o jogo. Mais uma vez, ó, deixei o mouse aqui em cima, só aguardar o que a minha intuição mandar. Vamos lá. É um, é dois... Não, calma, Deus tá me falando aqui. Deus tá me falando. Aguarda, aguarda, segura, segura, meu campeão, segura. Isso, eu tô segurando, tô de boa. Tô serendo, tô suave. 1, 2, 3, e cliquei! Cliquei no 2, 3, 3, moleque! Ai, meu Deus do céu! O Sozones tá como? E agora, para fechar com chave de ouro, não vou nem olhar. Vou só deixar minha consciência fazer o resto. Minha consciência tá dizendo que eu vou ficar rico se eu clicar em 5, 4, 3, 2, 1... Cliquei! Cliquei e ganhei! O único problema é que 9,660 é um número abaixo de 10 mil e meu toque tá dizendo pra eu ir um pouquinho além. Então, talvez eu possa me arrepender um pouco disso. Talvez, mas vamos lá. Consciência, dessa vez eu vou precisar que você trabalhe um pouco mais rápido, tá? Então, clica logo em 5, 4, 3, 2, 1... Foi! Aí, aí! 10.620 reais! Ah, cacilda! Mas, fora o susto, eu transformei 1.500 reais em 10.620 reais de olhos fechados. Eu fiquei rico de olhos fechados! Carol, Carol não tá em casa. Mas se ela tivesse, ela ia ver o que eu faço de boa aqui nessa casa. Olha que coisa maravilhosa, caralho! Estamos milionários! Mentira, mas estamos com bem mais dinheiro. E chegou a sua vez também de ganhar dinheiro aqui na Blaze. Você chega lá na Blaze, você cadastra, cupom HUEHUE, dá mil reais, até mil reais de bônus de boas-vindas. Lembrando, maiores de 18 anos, Sindicato dos Pais vem com nós. Vários métodos de depósito. Lembrando que recomendado é Pix e cartão de crédito. E pra retirar o seu dinheiro é rápido. Para mais informações, é só consultar a descrição deste vídeo. E agora, continuem vendo o vídeo maravilhoso que está na tela do seu computador ou smartphone. Aliás, você pode jogar na Blaze nos dois, tá? Será que eu desliguei a panela do fogo? BOOM! Eita porra! Olha, uma história curiosa, cara. Eu já quase fiz isso. Sabia? Uma vez, assim, eu digo que a Carol, ela mora comigo pra que eu não morra, né? Porque ela basicamente é o cérebro da casa. E aí, uma vez, a Carol, ela tinha... A gente estava morando em São Paulo e ela tinha ido pra Porto Alegre, né? Ela tinha ido visitar a família e eu tinha ficado pra trabalhar em casa. Aí, era umas três horas da manhã, eu acho. Não, era menos, talvez duas. E eu pensando, cara, eu tô muito cansado. Eu preciso tomar um chazão aqui, né, mano? Tomar um chazinho. Porque daí, depois, eu consigo dormir igual um neném. Aí, eu fui lá e botei o chá pra esquentar. Botei a água pra esquentar, né? Pra ferver no fogão. Aí, deu umas três horas. Eu terminei de editar. Deu... Hum, vou dormir agora às cinco horinhas da manhã. E eu fui pro meu quarto, deitei na cama, tava lá, com o olho fechado, coberto. E aí, eu pensando, nossa, que cama gostosa. Nossa, coisa boa, poder deitar e dormir. Sabe o que seria melhor ainda? Se eu, agora, nesse exato momento, pra dormir, pra relaxar, eu tomasse um chá. E eu fui correndo mais rápido do que os carros da Copa Pistão. Pra ver, cara, eu tava quase derretendo o bule. Ele era de inox, ele era toda cor, assim, sabe, de inox e tal? Ele ficou laranja. Eu acho que o seu maior prejuízo foi com gás, viu? Não vou... Cara, foda-se o gás, eu podia ter morrido. E a minha mãe, eu contei pra ela, né? E a minha mãe, ela me falou que ela já teve uma história parecida. Então, eu comecei a pensar, mano, todo mundo que mora sozinho, em algum momento, vai ter algum problema com o fogão de esquecer ligado. Então, cara, você que está prestes a morar sozinho, começou a morar sozinho recentemente, muito cuidado com o fogão, cara. Pelo amor de Deus, hoje eu não consigo sair de casa sem olhar todas as bocas do fogão pra ver se tá tudo desligado. Eu chego na frente do fogão e faço assim, ó... Dou um cheirinho pra ver se sai o gás, assim, sabe? Se eu sinto alguma coisa, porque é muito inseguro que eu fico, cara, com relação ao fogão, cara. A casa explodiu na minha garagem porque tinha um compressor diário sem querer taquei fogo nele. Graças a Deus eu virei uma banheira dentro dele e não explodiu nada. O jogador Hennin Matriciani, do Shock 04, completou 20 anos de idade, 22 anos de idade e 50 anos de calvície. Mas esse cara aí, ele parece aqueles caras que forjam uma identidade falsa pra jogar o Interclasse por uma série menor e assim poder ter uma vantagem. Isso foi muito específico, tá tudo bem? Não, isso acontece o tempo todo, ué. Tem um amigo que ele é calvo aos 19 anos, é a primeira pessoa que conhecia que é calvo aos 19 anos e ele parece muito ter a sensação de que tem 30, velho. É, eu conheço gente grisalha com 19 anos. Mas grisalha não é quando fica muito estressado e teu cabelo fica branco? Não necessariamente fica estressado, pode ficar grisalha porque sim. Não falarei nada sobre meus 50 meters de pica porque senão um babaca printa, coloca minha foto de fundo e posta nessa porra. É verdade, ainda bem que você se resguardou nesse quesito, né? Então parabéns aí, esse cara sabe como a internet funciona. Toda a classe dizendo que isso é cringe, professora que usou memes nos slides para agradar. Eu tô me sentindo meio mal agora, tá ligado? Você já fez isso? Não, assim, eu nunca cheguei para uma professora e falei, nossa professora, que constrangedor, sabe? Eu nunca cheguei para a professora e humilhei ela no meio da turma porque não se faz uma coisa dessa. Mas eu já pensei tipo, nossa mano, que tosco. E fiz aquelas caras assim, sabe? Tipo, eu sou uma pessoa que eu não consigo não transparecer o que eu tô sentindo. Se eu acho que algo tá constrangedor eu fico tipo... E aí eu fico pensando, mano, será que o professor viu eu fazendo uma coisa dessa, cara? Puts, ô professores, vocês não precisavam ter feito uma coisa dessa. Mas me desculpem. Mas não façam mais isso. Mas me desculpem. Mas não façam mais isso. Galera da sala discutindo se a resposta deu dois ou três. E eu que coloquei, não. É tipo você na prova de matemática marcando que um dia tem 27 horas, porque dando teu cálculo. Sempre tinha aquele patetão que sentava no fundo da sala. E você chegava pra ele e perguntava, cara, o que que tu colocou na pergunta 7? E ele, tinha 7? Eu não vou comentar nada sobre esse meme. Eu vou deixar simplesmente que as pessoas nos comentários divaguem sobre essa obra-prima. Aliás, as vós estão ficando cada vez mais modernas, né? Assim como os professores estão usando memes aí na sala de aula, as vós estão adaptando sua porcelanaria, eu acho que eu falei errado, mas inventei uma nova palavra, é foda-se. Ah, os gostos dos netos. Então, olha aí, vós do meu Brasil. Parabéns, vocês são maravilhosas. Eu adoro vós. Eu acho que faltou um bolo de chocolate do lado, acompanhado com um crochê. Não, mano. Se fosse a minha avó, ia faltar aquela, sabe aquela pizza? Pizza quadrada? É, a pizza quadrada. Exatamente, de sardinha. Ó, se fosse a minha avó, que Deus o tem, quer dizer, beijo, vós, Deus te abençoe, te amo. Eu ia ter a pizza quadrada, ia ter uma cueca virada, que a minha avó não chamava de cueca virada, ela chamava de cavaquinho, um café preto mais quente que o inferno e também não ia poder faltar uma polenta com queijo. Eu acho que as vós sabem fazer alquimia, né? Porque você tocou num ponto muito importante que é o café quente, porque a minha avó parece que tudo que ela esquenta fica mais quente do que deveria. Cara, a minha avó era pica. A minha avó era extraordinária. Ela era italiana. Era uma alquimista. Cara, se ela era uma alquimista, eu acho, eu não sei. Mas que ela era uma viking, isso eu tenho certeza. Porque a minha avó, ela era assim, primeiro que ela cortava a árvore e ela pegava a árvore e botava em cima do ombro e trazia o tronco. Começava assim. E aí, ela chegava e ligava o forno a lenha, que ela tinha um forno a lenha, que ela, né, mete a lenha e acende e tal, autoexplicativo. E aí, o forno a lenha, ele demora um pouco pra esquentar. Tu sabe como é que a minha avó sabia que tava quente ou não? Ela metia a mão. Esquentava o ferro, ela metia a mão. Tu ouviu o... E ela, é, tá quente, bora. Essa era a minha avó. Mano, minha avó tinha os dedos, os dois minguinhos dela eram quebrados. Ele era pro lado assim, ó. Ele era pro lado assim, ó. Porque ela quebrou fazendo esse negócio de lenha e negócio tudo. Olhou, putz, quebrou, botava no lugar de volta e seguiu o baile. Essa era a minha avó. Minha avó era pica, velho. Minha avó era extraordinária. O mundo não estava pronto para a minha avó. Bebei Yoda louco de... Por que que as pessoas pensam nesses títulos, cara? Ah, não, cara. Ó, eu não vou falar mais nada. Eu desafio você que tá assistindo aí lá no campo de comentários agora e fazer um título mais aleatório que esse que você acabou de ver aqui na sua tela, tá? É isso aí, gente. Um beijo. Quero ver depois. Vou dar uma olhada lá nos comentários.